Para atualizar a situação nessas cidades também, né, aqui na nossa região, a gente vai conversar agora com o subtenente dos bombeiros militares, Oswaldo Gonçalves, que é coordenador regional do Estado da Defesa Civil em Jaraguá do Sul e também nas cidades próximas. Sete cidades ao todo, né? E a gente começa perguntando então sobre essa situação. Foram cidades duramente afetadas pela chuva. Coordenador, você está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Como é que está a situação neste momento, então? Então, como você frisou, nós temos aí praticamente sete municípios que congregam a minha coordenadoria, né, a qual eu estou coordenador. Dentre esses sete, eu tenho quatro municípios que estão com bastante atividade, né, em relação às ocorrências que estão acontecendo. O município de Curupá, como foi frisado, é um município que dá entrada da Bracia Hidrográfica. Então, foi um município que mais recebeu o volume de água bem grande, em torno de mais de 300 milímetros em 48 horas. Então, isso é um valor bem significativo que arremete aos acionamentos dos GRAC, né, as agências de resposta do próprio município, né, estão se mobilizando. A gente está aí recebendo as ocorrências, a Defesa Civil do Estado tem o poder de gerenciar essas agências justamente para atender todo qualquer tipo de ocorrência que venha trazer uma insegurança para a população. Temos aí o município de Jaraguá do Sul, com três casas que foram, por medida de segurança, foram desativadas, foram relocadas à população para um local seguro. O município de Guaramirim está sofrendo muito com essa situação, porque Guaramirim praticamente está recepcionando todas essas águas que estão caindo nas cabeceiras, né, dos municípios de Xerê e de Curupá, e que estão sendo, que vão passar pelo município de Guaramirim. Então, temos vários pontos de deslizamento nesses municípios, temos já total e parcial destruição de vias que vão para o interior, complicando, assim, o tráfego interno, onde foram suspensas as aulas desse município no dia de ontem. Vamos estar reunidos no final da tarde hoje para decidir as ações que serão tomadas no dia de amanhã. Pois é, coordenador, a gente sabe que há a previsão há pouco aqui, né, a Defesa Civil de Joinville também alertou pelo Maicon essa previsão de mais chuva, e isso também traz essa preocupação aí para a região. É, só para dar um release, assim, do que efetou, o que está acontecendo hoje, né, aconteceu nesses dias de sábado, domingo e na segunda, a gente já tinha essa previsão, o serviço de monitoramento da Defesa Civil do Estado, ela é ótima, ela é, profissionalmente, eles são muito bons, e eles já repassaram para nós, na sexta-feira, a gente teve uma reunião com os governadores, aonde foi repassada essa situação que iria cometer no município. Recebemos agora, saímos de uma reunião agora, onde tivemos uma reunião com os prefeitos e os governadores municipais da região de Blumenau, de Itajaí, de Joinville e de Jaraguá do Sul, aonde está concentrado esse evento, né, nessas regiões. Então, a gente teve uma reunião, aonde foi passado para nós, o monitoramento passou, de que teria uma, uma, um leve calmaria da chuva, né, ela não vai parar, ela só diminuiria a quantidade, então, está previsto para o final da tarde, até a terça-feira, 50 milímetros. Mas, o que arremete para nós um estado de atenção, vamos dizer assim, e alerta, é que na quarta-feira a gente vai ter um volume de 200 milímetros, que vão cair novamente nessa região. Então, nós estamos aí orientando a população, informando a população de que isso vai acontecer, para que a gente diminua o impacto dessa chegada, novamente, dessa frente fria, que vai chegar aí com esse volume de água. É, e frente fria significa chuva e essa expectativa, então, essa previsão é muito preocupante. A gente deixa aqui, né, de portas abertas, o balanço geral, o nosso jornalismo, para a gente estar juntos, acompanhando e monitorando, para ajudar a indicar a população. O caminho sempre é dizer também, né, 199 e 193, né? Positivo, a gente sempre arremete à população de que essa informação deva chegar nesse pessoal, nessa população, para que nos ajude a ajudar eles. Eu digo assim, ó, não esperem para a coisa acontecer, sendo que você tem uma visão de que está já programado, vamos dizer assim, e está previsto, né, esses fatores. Então, a gente orienta a população para que fique em estado de alerta e qualquer tipo de situação adversa que nos comunique, Defesa Civil 199, o Corpo de Bombeiro 193, ou que se faça a evacuação do local para uma área segura. Já tem algum ponto de doação para ajudar algumas pessoas que tiveram que sair de casa, ou essa confirmação ainda não tem? As próprias prefeituras vão lançar? Isso, a gente, a Defesa Civil, ela deixa a caráter dos municípios, né? A gente só, o que a Defesa Civil do Estado mantém é os abrigos, né? Na região, a gente só tem um abrigo aberto, que é no município de Guaramirim, onde a gente está recebendo, já recebeu cinco famílias, então é o único local lá. E a população, como foi frisado aí, a população do Palinense, ela sofre vários adversos da natureza aí e ela tem uma parte fraterna, vamos dizer assim, de ajudar. Então, consequentemente, vai acontecer esses pontos de doação, mas isso é a prefeitura que vai, as prefeituras do seu município que vão definir onde que vão ser os postos de arrecadação desses donativos. Tá certo. Gonçalves, obrigada, viu, por abrir o espaço e conversar com a gente. A gente sabe que o trabalho está intenso e deixamos aqui de portas abertas, já que há toda essa previsão para as próximas horas. Ótimo trabalho, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço.